Gente, começando a batalha final. Morgan! Norman, stop! Morgan isn't here! It's no use! He's gone over the edge! Morgan, stop! What the? What if you lose him? I'm afraid. 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 I don't think he's in the mood to say goodbye. Yeah, but we're not going to babysit either. What just happened? I can't see now! I can't see now! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eu canto. Ah, eu canto. Ah, eu canto. Ah, eu canto. Come on, bitches! Ah, que medo! Essa foi o osso! Olha só um azaco que deu, meu irmão! E aí, meu irmão, desliga a gente! Que graça? Queria? O que é que você fez isso? O 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 que você fez? O que você fez isso? O que você fez isso? O que você fez? 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 O que você fez?